Olá pessoal, tudo bem? Trabalhando pela primeira vez com o egípcio, tarô direto o egípcio. Olá, o mago, tuas forças, sacerdotisa, apaixonada, a imperatriz tu dona de si, mas tu não quer reconhecer esse valor e vamos ver o que está acontecendo, justamente tem medo de mudanças, mas não é só isso, vai mostrar agora aqui, porque tu conheceu alguém dominador no passado e alguma coisa também te traz a segurança do setor da amizade profissional, que tem algum trauma, desculpa, eu não quero muito puxar isso em ti, e tu especula que todo mundo vai ser assim que vai te atrasar, que vai te atrapalhar, mas uma casa exige que vai vir uma nova pessoa e ela vai te trazer essa prosperidade e vai te limpar esses traumas. Amém?